Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje tenho para partilhar convosco mais um vídeo de limpeza da casa. Gravei para vocês todo o processo de limpeza. Começa sempre, como viram, por abrir as janelas para colocar a casa a anejar, que mesmo agora no inverno é muito importante. Aproveito para abrir as janelas quando está assim naquelas horas de menos frio e depois passo então para a cozinha. Eu gosto sempre de começar por arrumar e limpar a cozinha. Normalmente é sempre assim o ponto de partida quando estou a limpar a casa. Aproveito para tirar aqui as coisas da bancada para limpar bem. E hoje estou a limpar com um bocadinho de água quente e vinagre de limpeza. Coloco assim num recipiente e mergulho lá o pano. Eu gosto desta mistura para limpar aqui várias superfícies na cozinha porque não deixa manchas nas superfícies. E como estamos a limpar com água quente, também seca muito rapidamente e não deixa aquelas marcas de água. Aproveitei também para limpar assim em alguns sítios específicos dos armários onde ficam com mais dedadas. Não limpei os armários completos, mas só assim naqueles sítios mais críticos. E depois passei então aqui ao lavatório. o lava-loiças, gosto sempre de deixá-lo bem limpinho. Portanto, escovei com uma escova que utilizo para esta finalidade e com um bocadinho de detergente da loiça e fica impecável. Passando aqui à sala, começo por arrumar algumas coisas que estejam fora do sítio e depois também aspiro sempre o sofá. Eu tenho de admitir uma coisa quanto à minha rotina de limpeza. Se vocês já acompanham aqui há algum tempo, podem já ter percebido que eu gosto de dividir a limpeza da casa. Normalmente começa-se na sexta-feira e depois terminamos no sábado. Só que desde o final do ano de 2023, que foi assim um bocadinho caótico, que perdi essa rotina e que a limpeza da casa tem ficado sempre para o fim de semana. Mas quero muito voltar a ter essa rotina porque simplificava um bocadinho. O que eu fazia era, começava logo por limpar as casas de banho à sexta-feira, que pelo menos para mim é assim a tarefa mais chata e mais demorada. Portanto, eu gostava logo de deixar-lhe despachado e depois no sábado, juntamente com o meu marido, tratávamos do resto, tudo o que era preciso, mas já acabava por ser assim uma coisa mais ligeira, vá. Portanto, quero muito retomar essa rotina e espero conseguir fazê-lo em breve. Aproveitei para limpar o pó da sala. Esta até é uma tarefa que nem está bem definida se é em mim ou do meu marido. Nós vamos alternando. Mas gostava de partilhar convosco que uma das minhas formas favoritas de limpar o pó é com o pano úmido. Portanto, é o que me estão aqui a ver a fazer neste momento. Eu utilizo um pano de microfibra que é específico para limpar o pó, que é da Tupperware. O pano tem de estar muito bem espremido, mas está efetivamente úmido. E, portanto, ele recolhe todo o pó sem espalhar partículas de pó pelo ar e efetivamente limpa a superfície. E eu acho que conseguem ver bem que praticamente não fica molhada e seca muito rapidamente. Limpo tudo, desde superfícies de madeira até aqui aos eletrónicos. Aqui nesta parte dos ecrãs e do computador, gosto de passar depois um pano seco no final, mas não tem problema nenhum utilizarmos um pano ligeiramente úmido para limpar estes equipamentos, até o que a maior parte das marcas recomendam, desde que não fique muita umidade no equipamento, claro, e nas entradas, por exemplo, na entrada USB, na entrada do carregador, não convém deixar lá umidade também, mas não há problema nenhum em limparmos estes equipamentos desta forma. Entretanto, coloquei o robô aspirador a aspirar o piso de cima. Também já partilhei convosco que, na maioria das vezes, é o robô a aspirar o piso de cima, que é um piso que praticamente não se suja. Nós aspiramos manualmente, talvez, uma ou duas vezes por mês, diria eu. E, de resto, é o robô aspirador que dá conta do recado. Aqui estou só a tirar as coisas do caminho, para o robô conseguir aspirar ali aqueles cantinhos, e depois vou tratar de arrumar aqui o quarto, fazer a cama e depois limpar o pó. Entretanto, o meu homem já andava a aspirar o chão e os tapetes, e depois passo então às casas de banho, que bem gostava de já ter esse trabalho adiantado, mas como vos disse, tenho acabado por deixar tudo para o fim de semana, e vou aproveitar também para vos mostrar aqui rapidamente o que tenho aqui no meu cesto de limpeza. Tenho estas luvas de borracha do Continente, depois tenho aqui esta escova que utilizo para limpar o fundo da sanita, algumas escovinhas de dentes que gosto de usar em várias partes da casa de banho, esponjas, escovas, tenho este multiuso, estabelecido EcoX com aroma a figo, adoro este produto, cheira mesmo muito bem. Depois tenho o limpa-vidros da Clean Essence, que é daqueles que colocamos a cápsula, que é hidrossilúvel, depois colocamos a água e a cápsula disfarce. E tenho também um creme de limpeza, este é o da marca Duping Doce, também gosto muito e vou alternar entre o creme de limpeza, DECOX, Duping Doce ao do Continente, gosto muito dos três. Tenho aqui uns blocos sanitários, que admito que raramente uso, não sinto muita falta de usar blocos sanitários. E depois aqui na parte de baixo tenho um desinfetante da Green Dead, e tenho o abrasivo sanitário, que teve aqui um problema e o rótulo saiu, mas é o da marca Duping Doce, também gosto muito, e vou alternando entre este e o do Continente. Eu não uso todos estes produtos de cada vez que limpo a casa de banho, naturalmente, só que este balde é grande e dá para guardar lá várias coisas, portanto acabo por guardar tudo aqui. Comecei então por colocar o abrasivo sanitário na sanita, para ficar a atuar lá enquanto limpo o resto da casa de banho, e desta vez vou fazer assim uma limpeza rápida de manutenção, não vou fazer assim uma limpeza muito profunda, portanto estou a usar o Multi Usos de Figo, da DECOX. É um produto ótimo assim para uma limpeza de manutenção, não faz muita espuma, portanto é super fácil de enxaguar, limpa bem as superfícies, deixa um aroma incrível na casa de banho, portanto assim para uma limpeza de manutenção, é dos produtos que gosto mais. Limpei depois o espelho com o limpa-vidros, e finalizei ali então na torneira com o mesmo pano que usei para limpar o espelho, que é para deixar assim a torneira de inox super brilhante. Na sanita vou usar também o mesmo Multi Usos de Figo, ele também tem a ação desinfetante. Mais uma vez, por não fazer muita espuma, gosto muito de usar na sanita, porque é mesmo muito fácil de retirar o produto, de enxaguar. Eu para uma limpeza mais profunda da casa de banho, gosto mais de usar um creme de limpeza, como aquele que vos mostrei que tenho agora no meu kit, faz assim uma limpeza mais a fundo, ou então aquela mistura que já partei convosco há uns tempos no vídeo, tenho um vídeo mesmo exclusivamente sobre este assunto, que é a limpeza a fundo da casa de banho, e faço uma mistura que adoro, que é com bicarbonato, sódio e detergente da loiça, que também é incrível para tirar assim sujidades que estejam mais difíceis. Pronto, aqui estou a terminar de limpar a sanita, utilizo então aquela escova para escovar todo o interior da sanita. E a primeira casa de banho está então terminada, passando à casa de banho do meu quarto, casa de banho da suíte, em que o processo é exatamente o mesmo, vou usar o mesmo produto. Aqui a única diferença é que tenho o ducho para limpar, nós na casa de banho lá debaixo ninguém toma banho, aquela casa de banho é basicamente casa de banho social, nós só tomamos banho aqui nesta casa de banho no nosso quarto, e aliás ainda temos uma terceira casa de banho aqui no piso de cima, que praticamente não usamos e também não tomamos banho lá, e essa eu só limpo mais raramente, como ela não é utilizada, também não se suja assim tanto, portanto só vou lá de vez em quando para remover assim, aquele pó que se vai acumulando. Aqui a parte dos lavatórios já está limpa, vou então passar ao ducho. Gosto de começar por umedecer um bocadinho aqui o vidro e os azulejos, e depois coloco o produto e esfrego muito bem, desde o vidro até aos azulejos, até à torneira. E depois passo a esta parte aqui do nicho, gostava mesmo não precisar de ter limpa, retiro todos os produtos, e depois utilizo aquela esponja e uma escovinha de dentes para esfregar algumas sujidades mais difíceis. E depois é só passar por água, remover o excesso de água, e coloco tudo novamente no sítio. Aqui no resto do ducho o procedimento é exatamente igual, estou a enxaguar tudo e depois passo o rodo para remover o excesso de água, e depois no fim ainda passo este pano, aquele pano de limpa vidro que eu usei para limpar os espelhos, para remover mesmo toda a água que tenha ficado no vidro. Entretanto, o chão já foi todo aspirado pelo meu homem, e eu vou então lavar o chão. Ultimamente tenho gostado imenso desta mopa da Vileda, eu usava muito, usei muito a esfregona durante anos, a esfregona com aquele sistema turbo, acho que é assim que se chama, mas tenho gostado imenso desta mopa, porque sinto que consigo lavar o chão muito mais rápido, ou seja, consigo limpar uma maior área de pavimento com menos passagens. Portanto, ultimamente tenho gostado mais de limpar com esta mopa, mas continuo a adorar a esfregona, e aliás, tenho de dizer que lavar o chão é das minhas tarefas domésticas favoritas. Eu adoro lavar o chão, adoro a sensação de ter o chão lavado, portanto é mesmo uma das tarefas que me dá mais prazer. Portanto, digam-me nos comentários o que é que acham sobre isto, se também são como eu e gostam de lavar o chão, ou se é daquelas tarefas que não gostam nada. Depois, como não podia deixar de ser, aproveito a água que usei para lavar o chão lá dentro, para lavar aqui o chão cá fora, assim nas entradas onde passamos mais frequentemente. Aqui é muito simples, eu basicamente espalho a água aqui pelo chão, e depois com esta vassoura que usamos aqui no exterior, vou esfregando o chão e removendo aqui algumas sujidades. Isto é uma coisa que faço todas as semanas, depois de lavar o chão lá dentro. Aproveito então para lavar aqui estas zonas de maior passagem no exterior. Falta só então limpar o chão lá de cima, o pavimento flutuante, que até normalmente é uma coisa que eu faço primeiro, ou seja, lavo primeiro o chão cá em cima e depois lá em baixo, mas desta vez escalhou a ser assim. Cá em cima eu utilizo esta mopa da Vileda. Já utilizo esta mopa há anos, praticamente desde que ela foi lançada cá em Portugal, e gosto muito dela para limpar aqui o pavimento flutuante. É a mesma que me gosto mais, porque não deixa praticamente umidade nenhuma no piso. nós conseguimos controlar perfeitamente a quantidade de água que aplicamos. Portanto, para mim, é mesmo a melhor forma de limpar o chão flutuante. E também aqui as escadas, porque elas são desta pedra assim mais brilhante, e portanto tem de ficar bem sequinho, senão fica tudo manchado. E portanto também gosto muito da mopa para esta finalidade. Para terminar aqui a nossa sessão de limpeza da casa, vou então limpar todos os panos que utilizei para a limpeza. O método que utilizo varia muito. Eu às vezes lavo com sabão marcelha, detergente da roupa normal. Às vezes coloco na máquina da roupa, junto com outras coisas como tapetes de banho ou assim. Desta vez vou usar um dos métodos que gosto mais, que é o percarbonato de sódio, porque para além de limpar os panos e remover manchas, também desinfeta. Portanto, gosto muito. Deixo-os aqui de molho com o percarbonato e água bem quentinha, por volta dos 60 graus. Aqui depois é só enxaguar e colocar a secar. E era isto que tinha para partilhar-os convosco. Espero muito que tenham gostado de acompanhar aqui a nossa limpeza semanal da casa. Digam-me nos comentários se gostam deste tipo de vídeos. Muito obrigada por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo.